Bom dia gente, mais um vídeo aqui pra vocês, um vlog que eu acho que vocês vão amar Vocês sabem que no início do ano eu comprei um apartamento, no caso eu comprei uma parte hotel pra alugar, pra investimento E hoje uma menina tá indo lá fazer faixinha e tudo mais, comprei mais algumas coisas pro apartamento Porque agora eu quero alugar ele por temporada, assim, por bastante tempo, antes eu tava alugando ele por poucos dias Então ela tá aqui ó, com o meu óculos lindo aqui do rado, né amor? A gente não acordou ainda, a gente tá indo no mercado agora comprar os produtos de limpeza E aí eu vou puxando pra vocês, vocês vão lá ver o top do apartamento Chegamos aqui no apartamento, é, vai fazer uma faixinha aqui, vou mostrar mais ou menos como tá, tá uma bagunça Mas a gente comprou um monte de coisa, peraí Como eu falei pra vocês, é um apart hotel, né, então ele já vem todo decorado com tudo, tudo isso aqui Tudo que tá aqui em cima é o que eu comprei, tipo panela que não tinha, é, talhema, só que tinha poucos Eu acabei comprando aí, tá uma zona aqui ó, esse aqui também foi o que comprei, comprei Mas todo o resto, tipo a decoração, a geladeira adesivada Ó, essa parte aqui é da cozinha, e aí aqui é a sala Tcharam, aqui é o Eric Tcharam, eu já tô aqui ó, ele é bem pequenininho Mas é isso, vocês vão ver como é que vai ficar Chegamos no AP novamente, dessa vez ele tá limpinho e bem humanizado Como se a gente tivesse passado por aqui Agora sim, vou mostrar o tour oficial mesmo, dele todo limpinho, todo organizado pra vocês, vamos lá Logo na entrada, ó, entramos Aqui é a sala, olha que bonitinha Ó, aqui pra esse lado aqui é a cozinha Deixa eu acender aqui as luzes pra vocês verem bonitinho Olha que lindo Tirando aquela baguncinha ali, que tá me pesando isso Essa aqui é a cozinha Como eu falei pra vocês, gente, a parte já veio com quase tudo, tá O que não veio na parte foi esses copos que eu comprei De plástico e esse negocinho aqui pra colocar água E a água, né, o resto, isso aqui, isso aqui, isso aqui Esses três copos aqui vieram também, ó Então tem nada aqui praticamente, ó O negocinho pra fazer gelo veio também Mas eu comprei mais um, dá pra dar uma reforçada Então ela é toda adesivada, a coisa mais fofa, né Assim, quem decorou esse apê, arrasou Agora vamos para os móveis, né Também já veio com o micro-ondas, tá, gente Já veio com o micro-ondas Já testei ele pra ver se tava funcionando E aqui em cima, o que que não veio, tá Não veio com esse negocinho aqui pra secar Não veio com o lixinho Não veio com isso daqui Isso aqui tudo foi o que eu comprei pra deixar aqui Vou abrir aqui pra vocês Veio um, esse jogo de pratos aqui E essas, essas xícaras E esse aqui pequenininho Esses aqui, ó Aí eu comprei mais pratos, né, da mesma marca Assim, né, pra ficar igual E comprei topoé, né, vai que quem mora aqui Precisa ir guardar alguma coisa Comprei esse aqui, ó, saleiro, né, e paliteiro Ó, pra guardar Guardar napo E esse aqui também que eu também comprei, ó Pra colocar coisa fria, é, quente, né Assim, ali na coisinha, ó Tudo fui eu que comprei aqui, ó Eu comprei uma torradeira, né Pra quando a pessoa quiser fazer uma torradinha Uma cafeteira Olha que bonitinho E também esse, eu esqueci o nome disso É um de guarda café Ah, garrafa térmica Bonitinho, né, gente E eu comprei isso aqui só porque achei fofo Achei fofíssimo, aí comprei Falei, ah, vai que E olha, ó, essas panelinhas que eu comprei Olha que fofo Então, como eu acredito que quem mora nesse apartamento, né E for alugar Não vai precisar de mais panelas do que isso, né Porque ou é uma pessoa sozinha ou duas pessoas Então, eu comprei todas essas panelinhas amarelinhas Que vocês acharam Fofíssimas, né Essa gaveta aqui não é nada, tá, gente Ó, agora aqui Eu não medi, né Eu comprei isso aqui E veio com, acho que, três, quatro talheres Aí eu completei, tá vendo Então esse aqui foi o que eu comprei A maioria dos talheres foi o que eu comprei Bonitinho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não, não tem mais nada aqui, tá vendo Ó, desse lado aqui, gente Seria, entre aspas, uma lavanderia, né Pra colocar uma máquina de lavar aqui Mas não sei se vai valer a pena colocar, né Não sei se quem mora em aparte vai querer lavar a roupa Vamos lá A lixeira já veio com um apê Isso aqui já é da casa da minha tia, nem é meu Comprei, é, nesses dois cestinhos, ó Pra deixar aqui em cima, tá vendo E isso aqui foi um coisa que eu comprei, né Que eu fui no mercado, né Pra fazer a limpeza Então vamos lá Toda decoração, gente A única coisa que vocês falam é que eu não decorei nada A única coisa que eu comprei foi isso aqui É Eu não sabia, eu comprei isso aqui Então a decoração eu não estei em nada ainda Eu acho que eu vou colocar um espelho bem grande daqui Até ali ou até aqui, assim, sabe Pra dar a impressão que o... A parte é maior, né Então todo jogo de iluminação aqui, ó É ar-condicionado, TV Esse quadro aqui Tudo isso aqui, gente, já vem com a parte hotel Aqui tá a mesa, ó De quatro lugares, bonitinha, ó Deixa eu virar pra cá pra vocês verem melhor Pera aí Todo bonito Vamos vindo pra cá Aqui, já, deixa eu mostrar aqui Aqui tem uma varandinha, ó E tem um split, né O bagulhinho aqui, ó Tá vendo? Tá pequenininha ela E rebate sol aqui Então se alguém quiser secar alguma roupa, né Vou ver se eu boto uma máquina de lavar Agora aqui, ó É o lavabozinho, né De... A parte hotel, ó Tem o secadorzinho que tá desligado Isso aqui eu comprei, ó Bonitinho De plástico, ó Comprei esse aqui também, ó E saboneteira E isso aqui, ó Que eu não sei se vê, é um conjunto Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui São um conjunto, tá vendo? Aí bota as coisinhas aqui Acho que combinou O que vocês acharam? Acho que combinou Porque esse aqui também é branco E, enfim Acho que fica legal Aqui eu tô pensando em fechar Colocar... É... Negócio pra puxar, né Porque, pô, fica aberto assim, né A gente quer colocar coisa íntima de banheiro e tal Vou falar com o marceneiro pra fechar E aqui está o banheiro O banheiro, como é uma parte Eu já vou falar, repetir 50 mil vezes Tem até aquele apoio, né Pra quem tem alguma deficiência Ou a idó, pessoas idosas e tudo mais Tem esse negocinho aqui Que é muito bonitinho, né Que é pra pendurar toalha, né Que vem e tal Mas aqui tá sendo pra pendurar Banho do chão mesmo A lixeira tá ali Tudo normal Nada de mais Nada de mais Agora vamos para o quarto Então, gente Ah, eu quero muito mostrar É que eu botei tudo pra lavar Mas eu mostrar tudo forradinho Porque essa cama vira de casal Ou cama juntinha Aqui vem com esse armário Esse daqui já vem, né Que é do apartatel mesmo E eu acabei comprando mais cabide, né Pra não ficar... Sei lá As pessoas podem até roubar, né Mas tudo bem Eu gostei Ó, taram Gaveta Os lençóis não estão aqui, gente Porque eu botei tudo pra lavar Ó Esses aqui, como estavam no plástico, ó Eu não deixei Eu não botei pra lavar Mas aqui, ó Esse espaço Aqui seria mais ou menos Pra pessoa colocar um cofre Enfim Tem aquela luzinha ali que liga A TV O ar-condicionado Ó A iluminação desse quarto É a coisa mais fofa A Raio ficou louca quando viu Olha que lindinho Aí você pode direcionar a luz Pra onde você quer, tá vendo? Muito bonitinho Ali é a vista Que é mais bonitinha Pras montanhas E, gente Esse é o Aparte Hotel Matei a curiosidade de vocês, gente Gente, tô horrorosa aqui Meu cabelo Tá que tá hoje Mas eu vou responder algumas perguntas Que eu sei que vai ser geradas Essas perguntas, né Na, esse Aparte Hotel É a coisa mais linda do mundo Porque você não mora nele, né Porque eu posso morar nele E tudo mais Porque você vai alugar Porque você não mora sozinha Sei lá O apartamento tá com tudo, né Praticamente Essa resposta Tá naquele meu vídeo Como é morar Como é não morar com meus pais Porque, gente É Por mais que eu entre nele Eu acho ele lindo Eu escolhi e tudo mais Eu não comprei ele pra morar Não comprei pensando que ia morar, né Desde o início Mas Não senti vontade de morar Todo mundo que entra aqui fica Como é que você não vai morar? Ele tá lindo, sabe Mas Não acho que é o momento agora, sabe Eu tenho oportunidade, né De estar lá na casa dos meus tios E tudo mais Então Eu tô à espera, assim Do meu coração Eu vou obedecer meu coração mesmo Tipo Pô, vou morar sozinha Vou lá Eu quero sentir essa vontade Eu não quero vir morar Porque, nossa Preciso morar Eu quero curtir A minha vinda Tipo Eu quero morar aqui Que legal Eu quero morar sozinha Entendeu Então, por enquanto Não senti isso As coisas podem mudar, né Tipo Sei lá Daqui a uma semana Eu falo Não é, Ara Vou descer Eu vou vir morar aqui Mas não tenho planos Ainda de morar aqui Tem também a parte lá de baixo Que tem piscina e tudo mais Mas eu tô com muita preguiça de descer Enfim Essa é a primeira vez Que eu vim no apartamento sozinha Que eu vim Sentei E fiquei Observando aqui as coisas Enfim Eu tô me descobrindo, gente Eu não tô Ai, eu não vou morar aqui É isso aí Não Eu tô me descobrindo, assim Muita coisa da minha vida mudou Desde que eu comprei esse apartamento Que foi em janeiro Muitas coisas já passaram Pela minha cabeça, tá, gente Eu mudei muito Eu vou pensar Sobre várias coisas Mas que ele parece uma casinha, gente Ele parece uma casinha Eu fico olhando aqui Eu fico, gente Parece uma casinha de boneca, sabe Enfim É isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Comentem o que vocês estão achando Se vocês estão gostando Tá bom? Se tiverem mais alguma dúvida Eu comento aqui embaixo Me falem da ideia do espelho aqui, ó Vou botar um espelhão, ó Tem essa parede aqui, ó Da varanda até ali, tá vendo? Vou colocar até ali O cara da NET vai vir Colocar a internet aqui E é isso aí Vamos lá O cara da NET vai vir